Comprei uma lupa da Landhubi, é que eu virei o Ciclop, yeah Minha Julieta escondendo meu olho vermelho, é que eu sou o Ciclop Mano, é que eu transo pra porra, na chota da Bia, só porra A sala do Estudantes, essa é a nossa gangue, o que vocês querem ver? Gangue! A sala do Estudantes, essa é a nossa gangue, o que vocês querem ver? Gangue! Ah, 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 ah Então você é o Vitinho, manda improvisado, é Vitinho ou Vitor Aqui você não vem cantar de galo, tio, tem que agora já te bater Porque argumento eu vou dar pro cê debater, agora, como que eu faço no pé de esmola Caberique, puxa e tique, se você soltar enrola, da hora, é rima na hora Cê tá ligado, filho, que eu quebro suas pernas provisórias Eu faço pra criar uma história, e eu vou ficar no mural, meu truta Cê não deixa nem história, e aí, vou ter que falar agora, filho, aqui Vou ter que te bater no style free, e vou ter que diminuir seu nome bem aqui Pra provar que cê não carrega o fardo de se dizer um MC Ah, e eu me digo um MC Oi, que é diminuir meu nome, eu te explico aqui assim Tu tá ligado, meu mano, eu chego tranquilinho Tá falando de diminuir, seu nome é Renanzin Então, se liga, meu parceiro Se liga que eu te falo que eu também sou fristaleiro O cabelo que enrola puxa tipo a mola Tá ligado, moleque, no freestyle bem mais que você, desenrola Ó, tá ligado, é desse jeito Mandando na rima na hora, moleque aqui sem preconceito Olha que eu te falo, na rima que estraçalha Você é Renanzinho, mas não é do Rio, não é trempala O bagulho é sério, e essa é adultério Se liga que eu te falo, desmorona o seu castelo Cê falou que vai deixar a história no quadro negro, tá ligado Mas você, meu mano, não é fristaleiro É isso mesmo, aí família, por ordem de rima, acerta o primeiro round Quem gostou das rimas do Renanzinho faz muito barulho Quem gostou das rimas do Vitinho faz muito barulho Não entendeu nada Renanzinho Vitinho Levanta uma mão e segura pro Renanzinho, família Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze Levanta uma mão e segura pro Vitinho, família Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, onze Um a zero Renanzinho, tudo que vai vir Vitinho começa, né? Não, mano Nossa Levanta a mão aí, família Tá ligado que poucos viram muitos quando cês passam a vibe, tá ligado? Então dá pra nós fazer um bagulho da hora Chama os MC pra trazer aquele flow Que ele flow, que ele flow, que ele flow Chama os MC pra trazer aquele flow Que ele flow, que ele flow, que ele flow Chama os MC pra trazer aquele flow Que ele flow, que ele flow, que ele flow Uou, 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 uou Mata ele, Vitinho Mata ele, Vitinho Mata ele, Vitinho Ele fala que eu sou Vitinho Que eu sou Vitinho, não pago de galo Pode pó, ó Tu tá ligado? Não vem ciscar no meu puleiro Eu sou Galo Carijó Você tá ligado, mano, desse jeito aqui, manda palinha Se ciscar no meu puleiro, é treinar duas galinhas Elas arrancam o pescoço, tu tá ligado, seu moço Olha, não é oriunda, você não é galo, mano Só vai virar o franguinho de macumba É desse jeitão, tu tá ligado, meu mano Não venho fazer aquele flow, aquele flow Só que tá ligado que quando eu chego fazendo O verso nada se arranja Vou ter que agora já tá te batendo, filho, porque eu corto agora a sua franja Já que você fala de as suas galinhas, é treinada, nada que você arranja Fala pra você que galinha onde eu moro hoje tá virando canja Você pensa mesmo que tá bom, como que eu faço até o osso Mano, galinha onde tá tiscando no meu terreiro, tá ligado, tá voltando sem pescoço Tio, eu vou te dizendo como que eu faço E eu mando aqui no caminho, eu tô trazendo a minha guia Eu sou macumbeiro mesmo e te puxo pelo colarinho E você nunca vai encostar na meu laria Terceiro! 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 Ae família, 1x0 o Renanzinho, certo? Vamos na votação Quem gostou das rimas do Vitinho faz muito barulho Quem gostou das rimas do Renanzinho faz muito barulho O Renanzinho, próxima fase Eu sou muito feliz!